Pois bem, então vamos lá iniciar o treino Hoje tenho de dizer que tenho aqui uma coisa um bocadinho complicada para fazer Vamos ver como é que vai correr Deixa-me cá abrir o Training Picks Então tenho o Warm Up 10 minutos Depois Active são mais 20 minutos a 4.30 Depois 20 minutos a 4.5 Depois 20 minutos a 3.55 Mais 20 minutos a 3.45 O objetivo disto é conseguir numa meia maratona Ter uma determinada velocidade e no momento em que eu vou precisar mais Neste caso mais para a parte final É quando tenho aqui um trabalho ainda mais agressivo Portanto para conseguir aguentar melhor nesse preciso momento Portanto, o que é que vou usar? Vou usar aqui os ténis que neste caso vão ser o Skinvara Pro Tem placa, mas também tem amortecimento Ou seja, não me vai deixar completamente rastros no dia a seguir Por isso vai ser o treino do 1h50 Tirar aqui o equipamento O que é que vou levar? Para além do boné Já estou a ver que me esqueci do protetor solar hoje E está sol Até porque amanhã teve um tempo assim mais fresquinho Vou colocar a banda Tenho uma t-shirt justa Depois vou tirar o microfone, claro Uma t-shirt justa Esta é da Nike Depois tenho aqui uns calções da New Balance Comprei aqui em promoção Comprei 2 por volta de 20€ E os ténis Vou colocar o Skinvara a seguir Relógios O 695 E vou também testar o Vivo Active 5 Falta a banda A banda está aqui Vou colocar a banda da Garmin E para gel Neste caso para nutrição Durante o momento em que estou a fazer exercício Vou tomar aqui o Hydro Energy Gel Um novo da Gold Nutrition E também o Boost Plus Vou deixar o Boost Plus mais para a parte final Depois tenho cafeína E claro, água Tenho aqui Devido a tudo aquilo que se passou Para quem acompanha o canal Sabe que já tive aí uma situação por causa da água Aliás, até vou deixar o vídeo aqui E é isto Estou pronto Vou agora fazer aqui o treininho Vamos ver como é que se vai correr Aproveitar o melhor momento que vai ser de mim Que é no aquecimento Vou estar mais tranquilo, sem dúvida A falar Vamos lá ver como é que corre Tive ali um problemazinho Para configurar no smartphone o treino Mas já está tudo ok Portanto Agora é dar fogo à peça Fim do treino Bem tomado Agora é descansar Vamos lá perceber o que é que se passou Eu troquei os treinos Propositadamente Tendo em conta que um tinha Que há alguma altimetria Troquei por um que apenas tinha de colocar volume Algo progressivo A questão foi quando eu puxei do próprio relógio este workout Ele acabou por chegar Mas não me dava a indicação de quando é que eu tinha de aumentar a velocidade Portanto eu fiz mais ou menos por cabeça Com o telefone na mão A tentar ali controlar o tempo Até que acabei por fazer mais 10 minutos com o previsto Depois estive a falar com o meu treinador Em relação ao facto de ter feito estes cerca de 25 km na pista E aqui a sugestão dele passa mais por Na última progressão que faço Ou seja, onde tenho aqui uma velocidade superior E assim fazer em pista E o resto procurar fazer no asfalto Isto neste caso para evitar algum tipo de lesões Neste caso sobrecarga Ou então mesmo aqui a rotação Acabe por estar sempre a fazer No mesmo registro exercício na pista Este tipo de treino eu considero mesmo de muita importância Não só porque vai dar aqui a capacidade necessária Para quando estiver numa prova Por exemplo uma meia maratona Ali a partir do quilómetro 17 Conseguir manter depois o mesmo registro até ao final E também quando tu acabas por concluir este treino Acabas por ter ali aquela motivação extra E não é só motivação É perceberes Ok, isto é possível de chegar lá É nestes momentos é que tu acreditas Que realmente isto vai acontecer Neste momento tenho estado na casa Dos 90 e poucos quilómetros semanais Vou aumentar o volume em breve Sem dúvida E eu já estava com saudades de partilhar Os meus treinos Contudo Em breve irei falar sobre o próximo projeto E depois partilhar contigo Claro aqui Alguns detalhes sobre isso E já sabes Para isso não te esqueças de ir acompanhando Tudo aquilo que eu vou fazer Se quiseres verificar também os projetos passados Vou colocar aqui na descrição Um grande abraço Encontro-vos por aí para o próximo vídeo E não te esqueças de treinar Tchau 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 Tchau, tchau.